Nós trouxemos ontem, aqui no Jornal da Lese, primeira edição, a informação de que Aracaju confirmou a primeira morte no ano por dengue. O levantamento de índice rápido do Aedes aegypti, o Lira, aponta que a cidade está em situação de risco médio de infestação, com sete bairros em alto risco de surto ou epidemia. O enfrentamento à doença foi tema de lei aprovada na Lese, que instituiu o Dia Estadual de Combate à Dengue. E é sobre o assunto que eu converso agora com o gerente do Programa de Controle do Aedes aegypti da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, Jefferson Santana. Jefferson, seja muito bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, bom dia a quem nos acompanha nesse momento. Um prazer, uma satisfação grande é poder falar com você e com todos os telespectadores. A gente poderia fazer uma rápida análise, dizendo que os números nos últimos meses de casos têm aumentado, e se sim, quanto? Olha, a gente tem sempre acompanhado, é sempre importante a gente fazer uma comparação com o mesmo período do ano passado. E quando a gente pega esses números atuais, que a gente vem acompanhando, casos notificados e casos confirmados por Dengue, Zika ou Chikungunya, no que diz respeito especialmente a Dengue, a gente já registra aí um aumento em relação ao ano passado, ao mesmo período, até junho do ano passado, um aumento de mais de 260% nas notificações aqui em Aracaju. É um número expressivo, é um número que requer muita atenção nossa, enquanto poder público, mas também da população. Porque a gente tem percebido muitas pessoas adoecendo aqui por Dengue, e isso a gente atribui à circulação, à reintrodução da Dengue tipo 2, que foi aquele mesmo vírus que gerou a epidemia em 2008, e que de lá para cá a gente não tinha transmissão desse tipo de vírus aqui por Dengue, e aí, quando ele foi reintroduzido, ele vem fazendo novamente essa quantidade de pessoas aí, já são mais de 1.500 casos notificados só por Dengue aqui em Aracaju. A gente pode dizer também que nós estamos em um período aí de maior propensão a essa ploriflação? Olha, o que a gente tem visto é que esse ano é um ano bem atípico, né? A gente vê que durante todos os meses, desde janeiro até agora, a gente vê as chuvas acontecendo aqui com certa frequência. E mesmo no início do ano, até o final do primeiro semestre, a gente percebia a presença das chuvas, mas a temperatura não estava diminuindo. E quando a gente combina essa condição de chuvas e temperatura elevada com a quantidade de criadouros que nós temos espalhados aqui na cidade, faz com que a gente encontre uma certa facilidade no desenvolvimento, né? A gente vê uma presença muito forte de depósitos com armazenamento de água, e em alguns depósitos que não armazenam água é porque está jogado no quintal das pessoas de forma inadequada e aí, com a de vento das chuvas, esses depósitos enchem. E se a pessoa não tiver aquele movimento de derramar água desses depósitos, esvaziar esse depósito, certamente a gente vai encontrar um foco de mosquito. E aí aumenta a quantidade de mosquito na cidade, fazendo com que, consequentemente, a transmissão das doenças possam ser também mais acentuadas. Quais os erros mais comuns cometidos pela população e que podem agravar essa situação e levar ainda mais perigo para a instalação de uma epidemia, por exemplo, da dengue? Olha, a gente destaca aqui em Aracaju dois cenários que são muito comuns, a gente está vendo, né? Quando a gente está fazendo a nossa pesquisa Lira, que é a presença de focos de mosquito em depósitos de armazenamento de água, aquelas lavanderias, caixas d'água, tonéis, né? São depósitos que as pessoas armazenam água, deixam esses depósitos destampados e aí, consequentemente, pelo fato do depósito estar destampado, o mosquito Aedes aegypti faz a desova e aí cria um foco naquele local. E uma outra região, principalmente aqui na Zona Sul, a gente tem encontrado muito foco. Por conta dessas chuvas que a gente falou, né, que sempre vem caindo aqui na cidade, é nos ralos, né? Áreas de ventilação, que sempre tem um ralinho, áreas de locais, assim, de passagens laterais, beco, que sempre tem um ralo, tem uma caixa ali que recebe água da chuva para fazer a drenagem e escoamente, às vezes, sempre fica um pouquinho de água lá no fundo desse depósito e aí o mosquito encontra o local perfeito para fazer a desova. Então, são características diferentes, mas que mostram a presença do inseto aqui em todos os bairros de Aracaju. Inclusive, essa semana, nós estamos realizando o primeiro Lira do segundo semestre, e a gente está aí nessa expectativa de ver como será que o comportamento do mosquito frente aos focos que estamos encontrando. A gente sabe que tem muita chuva que aconteceu aqui recentemente, inclusive ontem foi um dia de muita chuva e hoje já tem sol. Então, é importante a gente estar atuando e a população também, eliminando aí os locais que ficaram com água parada. Jefferson, eu queria agradecer a sua presença aqui no Jornal da Leste, primeira edição, e lembrar que essa é uma luta que é de todos nós, não só dos gestores municipais, gestores estaduais, mas a sociedade precisa e deve se envolver no combate à dengue. Exatamente. Esse trabalho é de todos nós, a gente agradece o espaço e alerta a população que eu senti os sinais e sintomas de dengue, e procure aí o serviço de saúde o mais rapidamente possível.